Fala galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Como Vender Runas E agora nós vamos para as runas Revenge, tá? Terminamos as runas de dragão Ó, de dragão gigante e vamos começar de dragão Por que eu comecei com a Revenge? Porque se eu pegasse Guard Focus Eu ia entrar numa condição parecida Eu vou endure também, né? Com as de NG Blade, que são runas de status, tá? E em geral, na verdade, as de gigante Que é de Fatal Swift também são runas de status E a runa de Revenge, ela é uma runa de efeito Ela não é uma runa que te dá status, ela te dá um efeito, né? A chance de acontecer alguma coisa Assim como as runas de Necro, né? Que te dá uma probabilidade ou algo assim, tá bom? Então, nós vamos dar uma revisada nas runas Revenge E eu já vou te adiantar uma coisa que eu acho interessante Falar sobre as runas Revenge É que ela é uma runa um pouco mais situacional Se comparada com outras Por que? Primeiro, assim como a Virenix, né? Ela não te dá certeza de que o efeito vai ser aplicado Mas diferente da Virenix A condição da Virenix funcionar É que você jogue Se você jogou, você tem chance de trocar Correto? A Revenge não Você tem, na minha opinião Uma série de condições Pra ela se tornar viável Quais são essas séries de condições? Primeiro, você tem que ser um alvo em potencial Porque se você não é um alvo em potencial O cara não vai te focar Concorda? Ou que você leve um ovo com Revenge Quanto um cara que tem ataque em ar Ok? Então eu vou falar primeiro de PvE, tá? Depois eu vou... Do PvP Depois eu vou passar pro PvE Não se preocupe Então você tem que ser um alvo em potencial Pra você fazer sentido A runa Revenge Você tem que conseguir segurar o dano Então você provavelmente tem que ser algum tipo de tanker Ou ter alguma passiva Ou alguém te protegendo Alguma coisa assim Que vai te ajudar a ficar vivo Pra Revenge ser bem sucedida Né? Porque se você morrer também Você não dá Revenge Né? E você tem que ter uma primeira skill Que faça sentido Então essa é a terceira condição Então repararam como é que diferente da Vale Que você não precisa só jogar Você precisa ser focado Você precisa aguentar a porrada E você ainda tem que ter uma primeira skill Que faça sentido Que dê dano Porque senão não faz muito sentido Aí eu botei Revenge ali Botei Revenge no... Sei lá... No Harg Que vai dar uma porradinha E veja um pouquinho da barra É do seu interesse? Ok Mas vocês entenderam a diferença De fazer por exemplo um retext Te dando Te dando provou Que um Thelmask Dá muito dano A primeira skill Um Danion Que devolve um Deathbreak Um macaco que bate estudando Então assim Tem diferença de um mob Com Revenge E outros mobs Que não tem uma primeira skill Tão boa assim Revenge Com os Zayros de Revenge Entendeu a bosta agora? Então vamos lá Vamos dar uma olhada nas unas Eu vou falando sobre Como... Ah eu sei se você fala sobre o PVE No PVE A Runa Revenge se destaca bem Porque você consegue Dominar a inteligência artificial E fazer com que o cara de ataque Ou por exemplo A besta elemental O cara você vai bater em área Com Revenge de Zayros ali É VGG Né? Você tá sempre devolvendo a porrada Então é interessante Numa raid interessante Um dragão interessante Um gigante interessante Então Onde você consegue dominar A inteligência artificial E forçar o inimigo A te atacar A Revenge de Zayros Obviamente de uma maneira Que você também consegue ficar visto Mas isso não faz um sentido também Neko por exemplo É maravilhosa Muito bom Porque ela não corre turno Na raid Como eu já disse Porque ela também não come seu turno Isso é muito bom Ok? Vamos lá Tem uma runa aqui Que eu quero vender Eu vou te explicar Essa daqui A runa ruim não Tá agradada e tudo mais Eu conseguiria agradar A espírita ali também Ou colocar até um outro status ali Mas se você for comparar Com as runas que eu tenho Essa aqui tem equipadas Não vai vender Olha a diferença Não tem equipado no móvel que nem uso Olha a diferença E tem equipado no móvel que nem uso Vira? Então É por isso Que eu vou vender ela Não porque a runa é ruim Se eu tenho munas melhores Simplesinho Eu tô aguardando ela até então Porque não é um não Insta dela Ela tá agradada Tem um ataque bem legal E tem um HPzinho legal Na verdade eu não sei De quanto que só tá Que tá agradada Que funciona Nesse Tá no mínimo Aí não Aí não Pode ir até 22 Vou deixar ela quietinha Aí é diferente Não sabia o quanto ela tava agradada Ela pode ficar até 22 Então vale a pena E eu posso substituir essa precisão aqui Pra um outro status que me interessa Eu posso dar no cu Por que são exclusões Eu não vou deixar ela Essa daqui eu vou vender Muito provavelmente Mas eu não tenho como fazer Essa daqui tá bem legal Tá vendo Eu não guardo nenhuma runa mediana Nenhuma Nenhuma Porque em si Eu quase não uso o set Vocês já repararam que aqui Eu tenho três mobs que eu nem uso E ruas boas Né Um mob que eu uso Bem de vez em quando Só pra necro mesmo Um mob que eu não uso pra nada Tá vendo Um mob que eu não uso pra nada Aí ele eu uso Tá vendo Ele atender na condição Tem deathbreak na primeira skill É tanker E é alvo Tá de despair Então Aí já tem mais uma chance de procurar despair Que é legal pra caramba Só uso pra PVE também Só pra besta de fogo Procura legal Tá vendo As unhas que não estão equipadas em ninguém E tem umas equipadas em algo que são um pouquinho mais ou menos Eu guardo O que que você procura de prioridade nos substatos No geral cara Você tem que entender qual mob que você vai jogar com o revente Aí eu vou botar num linha diferente da rádio No daily No dia O que quer que seja Você vai procurar mais defesa, HP, precisão, resistência Agora Se a gente falou de um looker Igual eu coloco no title E alguns outros looks aceitando também Você vai procurar ataque de taxa crítica Se você pegar um retest Você vai colocar um HP, taxa crítica, speed Então véi Entenda o seguinte Muita gente Falou sobre né Como vender das outras zonas E falou assim Ah mas você não falou quais substatos são prioridades Ah ok Eu vou te falar então Você pega mais HP e precisão Aí você tem um retest De taxa crítica Aí você tem um macaco Aí o ataque É uma runa Que ela é versátil Você pode usar ela para vários tipos de mob Tanto um tanker Que consegue dar dano Igual o macaco Que também precisa de ataque E dano crítico Quanto um retest Que também é um tanker Que dá dano Mas dá dano De acordo com o HP Então assim Num geral O que você vai usar Para selecionar a revente É quais mobs você tem Ah eu tenho Um macaco Eu tenho um retest Eu tenho um kumara Eu tenho Eu preciso de ninguém De frente Eu preciso de ajudar na raid Então assim Isso É o que vai Mandar No que você vai precisar Na runa na revente Óbvio Nós vamos entrar Naquela mesma condição Quando nós com os status Muito altos A gente vai ficar Aqui eu tô ficando Com a do speed Mas eu vou até vender Essa runa Não tá ocupado Eu não tá ganhando Eu não vou me preocupar Tá vendo um excesso De status Esse aqui é bom Para dar colinho Na raid É bem no que eu preciso Dela com bastante revente Óbvio Eu já vi bastante recente Com o que eu tenho Com o que eu tenho E o nível das runas Que eu tenho Que eu não poderia escolher Se eu vou ficar Com aquela runa Ou não Com a runa Para a tanker E a runa Para a nuker Repara na diferença Como é que as duas Me atendem perfeitamente Isso aqui eu vou colocar Não nele Vou colocar no modo de raid Provavelmente Mas ainda assim É uma runa Eu não posso ficar jogando fora Essa daqui é a runa De um nuker Seria de um macaco De um... Tá um potencial de testa Não sei o que eu tenho Que eu tenho HP ali Mas ideal Que eu tenho HP naquela runa Tá vendo Essa daqui já não é tão legal Mas como ela tem muita taxa crítica Eu também vou acabar ficando com ela Não vale a pena vender Essa daqui é completamente De um modo de raid Você vê que tem muita runa parecida Essa aqui está aqui Por causa da precisão Que eu posso precisar também Alguns vozes de raid Assim que eu fechar o próximo ferro Eu vou vender essas runas todas Porque você vê que tem muita runa igual Tá vendo Speed de HP Defesa Um pouquinho de taxa Todas as vezes aqui fazem isso Só que Depois de um tempo Eu vou ter que definir Qual delas é melhor Qual delas eu vou usar Ah eu não vou usar aquela Vende Caguei Essa aqui está uma bosta Para ser comparação Com todas as outras que eu tenho Nem preciso pensar Eu já vou vender Até bom que eu tinha um tempo Pouca no fazer Essa aqui tem mais Speed Aí outra história Speed é sempre bom É bom que eu já estou fazendo A limpa da minha cerveja De dando crítica Eu estou usando só para os Fucos Basicamente Então você vê que ela tem Um status bem legal Essa daqui está parada Como vai Essa runa também Óbvio Por causa do HP E da Speed E ia precisar Conseguir ganhar Depois E você já está Você acredita Que é rolo que eu tinha O pago Eu estava com isso Agora eu tenho que vender O gente está no bosta Só que eu não tirei dela ainda Olha a rola de tanker Que eu te falei Por um modo que faz a fonte Lá Tá com o Speed É óbvio Só que eu não vou no Speed Indiferente Deixa eu usar o HP Com o Speed Pode ser 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 Desde que ela não seja Menta Essa aqui O status Eu não preciso Não preciso comentar Tá a bosta Eu vou vender Essa equipada Tá a bosta Eu venderia Só que O que que acontece Essa runa é uma bosta Mas eu não vou ficar com ela Eu não vou vender Porque ela está equipada No Tyron E eu estou usando Só para isso Eu só uso a cabeça de fogo Então eu não faço diferença Ela está sendo completando ali Como ela já está opada Não faz sentido para mim Fica tipo Ah, eu vou gastar recurso com ela Vou vender Vou para outra runa Só se eu pegar outra runa Que eu estou usando para ninguém Para colocar nele Essa aqui seria uma opção Por exemplo Só que eu não preciso Presão Ele Estou usando Só na cabeça Então não faz diferença Perceberam como que é a condição Que eu estou usando Algumas para tanques E outras para nukes E outras para nukes Que dão dano Por exemplo Eu vou explicar o que Um tanque que dá dano Um nuker mais pesado Eu queria ter um reteste Para poder gringar E a gente coloca a gente Realmente Mas eu não tenho Então infelizmente Algumas pessoas colocam Essa aqui também está uma bosta Eu tenho que tirar dela Só que Esqueci de tirar Então Basicamente O que você vai procurar Na revenge Galera Estados absurdos Essa é a primeira condição Lembrar que ela é um offset Então Sempre preferencial Quando as 2, 4 e 6 São os mais importantes Então Runa mediana Na 1, 3 e 5 É praticamente inútil De revenge Você vê que eu tenho Muita runa boa aqui E eu não uso para nada Porque Não faz sentido Eu preciso que as revenges Ocupem Os slides principais 2, 4 e 6 E não esses slides parciais Para 1, 3 e 5 Entendeu? E runas em geral Que consigam Se vir para front line De raid Ou de besta Ou o que quer que seja Nesse sentido Do PVE Gigante da argota Também Tankers que dão dano Como o Ritech Os vishmokos em geral Algumas outras Sessões como Por exemplo Panda Que também tem a condição de dar dano E tem uma boa Primeira skill E Nukers que consegue Dar dano E ficar vivo Tipo Macaco O Thelma Passiva Outro Macaco de fogo E por aí vai Beleza Qualquer status absurdo Sempre vai ser considerado Uma boa runa Óbvio E qualquer runa Que encaixe Nesses status Nesses três caras Taxa crítica Speed HP Ataque Defesa Tudo Resistance é bom para raid Precisa é bom para raid Speed HP Defesa É tudo mano Vocês pedem umas coisas Que as vezes Que você vai ser Ah não Especifique quais status Você precisa Não tem como Não tem como É simplesmente O que tiver Muito status Beleza Não é uma crítica A Quem pediu A quem comentou Eu vou até ver se eu pego Depois na próxima Os comentários Da pessoa Até para dar um mérito Para ela Mas o que eu estou Querendo te mostrar É o seguinte É que não existe Um padrão Ah não Cid O cara pegou Arcanjo Safado Pegou um velho Pois eu dou isso Não existe Um padrão De status Porque se eu falo Com vocês assim Ah não Eu só vou pegar Rona com HP Defesa Ou tanto faz Aí você me pega Rona absurda E já está aqui 20 Porque ah não Doração falou Que eu não precisava Entenderam agora Qualquer Rona Mediana Não faz sentido Não faz sentido você guardar Eita porra Pira Abriu pub Para pub Peraí Abriu pubzinho Eu não vou gravar Eu não sei Que estava assim Desculpa É nóis Tamo junto Obrigado Para quem deixou O like Se você assistiu A partezinha Para me deixar A zoeira Desculpa 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 Fui Holy